Então o Pelican, eu senti firmeza DJ Marquinho Olha ele aí de novo, derruta a pessoa e ele fortalece Olhando para a face dele, o olhar da verdade é onde o estima não cresce Cabendo, mas não, esquecido você, tá ligado? Ele era só mil Tamo caminhando junto e não só três irmãos, sua mãe também Tá tudo peladinha também, está osso Osso, ativo Jogou, brincando na face do coisa, cabrão, não mandou, não mandei lembrar Paz, justiça, liberdade, igualdade, amor e fé Mas eu vou te dar um papo, essa vai, o sapatinho Gravação do DVD no Pelicanos, DJ Marquinho E ligar no meu papo, é conta do recado Eu tô da barapé, o trabalho sempre fiz convidado Paz, justiça, liberdade, igualdade, amor e fé Porque ele é o Redis Ele é o Redis Se ligou nele aí, Deus abençoe e ele fortalece Mas olhando para a base dele, o olhando a medalhão que estima na grécia Sua primeira piqueira Dono do esconda na guerra dessas, mas pior Se nascer tudo caralho, o neguinho quatro foi parar na prisão Tá do Belatinha, sei lá, mas você que tá favorável de novo, não Tem de mão sua mãe, sua avó Mas se ligou o que ele fez Eu vou te dar uma bué de saída, eu não sabia ainda quem é Ele é o Redis Barapé, Barapé, Barapé Ele é o Redis Barapé, Barapé, Barapé Tá tranquilo, sem neurônio, sem cumprir vacilação Quem fecha com o Duda, bate na palma da mão 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 Meu DVD da bola, é nosso Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Nosso DVD da bola Se liga, rapaziada Sem neurônio, me escuta Gravação no DVD, capítulo 2 MC Duda Tá tranquilo, sem neurônio, me escuta que eu te digo Eu, Duda, Barapé, quero fazer amigo, não inimigo O baile tá florido, cheio de mulher Não pode arrumar briga, tira onda, é Zé Mané Todo mundo tá ligado, aí ó Picadilha de artista Vai gravando essa porra, é funk baixa da Santista MCs conceituados Que age na consciência Os irmão fecham corrente Os irmão da inteligência Tá tranquilo, sem neurose Tá ligado, a parada é essa Forte abraça, netinha, alemão Primo, casuia, careca Primo, mole, Betinho Cosme e Tingo Unido no esmorro Valeu, Luicinho Valeu, rapaziada Sem neurose, é como a fé Segura, 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 segura o tambor No da mão na pé Quem tá gostando, bate na mão, olha a mão Trabalho, mano Aqui é trabalho Isso aqui, meu irmão, é pra mostrar Que o funk da baixona tem valor, brother Quando nós quer unir e fazer um bagulho, não tem como segurar. Juma em cima, juntar com a equipe mesmo, não tem, mano. Olha isso, é prova viva, mano. Tá ligado? Os amigos de Paraty também. Boladão. É. Vila Salmo.